Música Já não sei a quantos vou Desde o dia que eu parti Às vezes nem sei quem sou Eu só faço a pensar em ti Não sabia que o amor Me afeta-se tão assim Quero te dar o teu amor Quero vir-te junto a mim Eu Tenho tanta saudade de você De você Minha querida Eu Tenho tanta saudade de você Com você Já choraram Dá pra barco Navegar Não sabia que o amor Me afeta-se Tanto assim Quero te dar o teu Meu amor Quero vir-te junto a mim Eu Tenho tanta saudade de você De você Minha querida Tenho tanta saudade de você Por você Por você Daré Não sabia que o teu amor Me afeta-se Me afeta-se Tanto assim Tanto assim Quero te dar o teu Meu amor Quero vir-te junto a mim Eu Tanto assim Eu Tenho tanta saudade de você Eu Tenho tanta saudade de você Eu Minha querida Eu Tenho tanta saudade de você E você, por você, farei minha vida. Eu tenho tanto saudade de você, de você, minha querida. Eu tenho tanto saudade de você, por você, farei minha vida. Eu tenho tanto saudade de você, de você, minha querida. Eu tenho tanto saudade de você, minha querida. Eu tenho tanto saudade de você, minha querida.